A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir em repetitivo a forma de comprovação da mora em contrato de alienação fiduciária. Foram selecionados dois recursos especiais como representativos da controvérsia. De relatoria do ministro Marco Butzi, o tema 1132 vai definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente ou não o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário. Segundo o relator, um levantamento da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas confirma a característica multitudinária da controvérsia, presente em 229 acórdãos e 5.225 decisões monocráticas de ministros da terceira e da quarta turma do STJ. O ministro relator Marco Butzi destacou precedentes dos colegiados de direito privado do tribunal no sentido de que, para comprovação da mora, é imprescindível que a notificação extrajudicial seja encaminhada ao endereço do devedor, ainda que seja dispensável a notificação pessoal. O ministro determinou que fosse dada ciência da afetação dos recursos a entidades que possam ter interesse em atuar como a Micuscuri, a exemplo da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, do Banco Central do Brasil e do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. O colegiado determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão em todo o território nacional. Legenda Adriana Zanotto